Eu vejo que tem dois viés, né? Um é aquele profissional que fica lá 10, 15 anos na empresa e ele vai crescendo aos pouquinhos, vai subindo de cargo. Isso ainda tem, mas eu vejo que tá diminuindo cada vez mais. E dois é aquela pessoa que corre atrás de tudo. Então, aquela pessoa que não quer saber de obstáculo. Tipo, o obstáculo, ela vai lá dar um pulinho e passa, entendeu? Então, gente, várias pessoas, até na quarentena, eu vi como uma grande oportunidade a quarentena. Eu falei, nossa, agora tá todo mundo em casa? Ok, talvez tenha menos empregos, mas é a oportunidade que você pode passar o dia inteiro fazendo entrevista. Você pode virar o mestre das entrevistas. Porque você pode marcar tudo online, sem ter que sair de casa, sem ter que, né? Pode ficar com a calça do pijama e fazer, enfim, ilimitado o número de entrevistas que vocês podem fazer. E entender como é o mercado. E, inclusive, encontrar outras oportunidades, né? Então, não tenha medo de trocar de emprego. Mas, claro, que você tem que ter uma boa base. Você tem que se garantir. Então, como é que tá aí? Qual foi o último curso que você fez? Quanto tempo faz, né? O que você planejou? O que você tá separando financeiramente pra fazer algum treinamento? Então, a maior dica que eu dou em vista é um em vocês. E no que vocês mais têm habilidade? Ah, eu tenho habilidade de assistir aula? Eu invisto em assistir aula? Eu tenho habilidade em ler livros? Eu vou, né? Se eu consigo terminar os livros que eu compro, eu vou comprar mais livros, né? Então, você vai aonde você tem mais habilidade. E você vai direcionando o teu investimento. Porque não adianta. Podem tirar tudo de vocês. Menos o que vocês aprenderam. O que vocês adquiriram. E aí, sim, vocês vão ter cacife pra fazer essas entrevistas. E identificar onde é que tá o ponto fraco de vocês. em relação aos cargos que vocês estão participando, tá?